Ai Amore Eu juro quando estou a pé de ti eu fico com calore E quando me pedes para dançar eu digo por favor É com calma, tem paciência, eu não sei dançar, oh minha flor Eu juro, juro se vai me matar, oh, eu já não sei o que fazer Quando te aproximas eu começo a ferver e quando me tocas minha vontade é te morder Só tu tens um toque que me faz enlouquecer Eu começo a transpirar, o teu toque é de louvar Tu me arrepias, tu me matas, meu matinho manuco Oh Amore Amore, amore, está cá, amore, isto vai, isto aqui vai dar por Meu Amore, o favore, isto é, isto é que causa dor Amore, 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 sou você Se você sabe o meu segredo, se você sabe o meu ponto fraco, use e abusa, dane Esta noite eu quero que vais mais além E tu sabes muito bem que eu sou o teu refém Quando tu chegas bem perto de mim Eu fico sem jeito, amor, é assim Tens o poder de mandar em mim Me aperta agora, sim Baby, não demora, não Tu és muito louca Me beija na boca, me beija na boca, me aperta agora, sim Baby, não demora, não Já chegou a hora, vamos embora, vamos embora Amore, amore, está cá, amore, isto vai, isto aqui vai dar por Meu Amore, o favore, isto é, isto é que causa dor Oh Baby, só você sabe o meu segredo, só você sabe o meu ponto fraco, use e abusa dele Use e abusa, dane Porém, 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 por E só você, só você, baby E só você, não, não Só você sabe o meu segredo Só você sabe o meu ponto fraco Eu sei a Pousa Tele Max você a Pousa Tele Max você a Pousa Tele Max você a Pousa Tele